Estes números representam vidas ceifadas e famílias que se reconstroem após ter um ente querido perdido em um acidente de trânsito. Eu vi esse menino nascer, eu vi a família toda, eu queria convivir com eles muito tempo, mas eu não faço ideia do que eles estão passando. Eu estou aqui de luto, não tem como, vai ser um luto por muito tempo, mas o pai e a mãe tem que ter força porque eles têm outros filhos. Mas não é fácil, eu sei que essa dor vai ser assim, é incurável. Acidentes que nem sempre são causados por um carro ou uma moto. Neste caso, uma bicicleta conduzida por uma adolescente de 14 anos vitimou o Arthur, de apenas 12. Aconteceu agora recente, no dia 2 de maio, meu sobrinho lá de Divinópolis, o Arthur, ele estava voltando do colégio, voltando da escola a pé. Nisso, o outro rapazinho também, de 14 anos, passou de bicicleta. Assim, a gente, foi um trauma, a gente não imaginava que fosse acontecer isso, mas ele pegou o Arthur em cheio, o rapazinho machucou também, mas o Arthur ficou bem, mas foi grave a situação. Ele não faleceu no dia, ele faleceu alguns dias depois, ele lutou muito para viver. Ninguém esperava, a gente, por mais que a gente soubesse a gravidade da situação, a gente sabia que, a gente tinha esperança que ele fosse sobreviver. Até porque foi aniversário dele, né, no dia 3 de maio. Então, assim, como se diz, quem somos nós para questionar as vontades de Deus. Mas eu não acreditava, ninguém acreditava, os pais não acreditavam, ninguém, que ele fosse falecer logo depois de fazer 12 anos. Na noite da última sexta-feira, uma intervenção na Praça da Feirinha chamou a atenção de quem passava pela área de lazer. A gente precisa alcançar o cidadão para ele conscientizar do que é efetivamente a educação no trânsito. Então, quando a gente traz para a feirinha de nossa cidade, é a feirinha mais visitada, mais vista, né, esse conjunto de viaturas aí, juntamente com o SES, Senado, para conscientizar as pessoas que o trânsito mata. Um recado que parece forte, mas é a realidade de quem negligencia a educação no trânsito. Atualmente, o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking dos países que mais registram mortes no trânsito no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, perdendo apenas para a Índia e para a China, países que possuem uma população quase seis vezes maior que a do Brasil. A realidade global preocupa e, em resposta, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Sete Lagoas se movimenta localmente e desenvolve, durante todo o mês de maio, uma série de ações de valorização à vida no trânsito. Para fomentar a conscientização, uma exposição de carros das forças de segurança e de unidades de saúde sensibilizou pais e filhos e reforçou a importância de uma direção prudente. Você costuma puxar a orelha do papai e da mamãe em casa para dirigirem direitinho? É, não, mas é porque eles não dirigem ruim. Sim, porque vai que, se passar do sinal vermelho, pode acontecer um acidente, porque aí elas não podem parar, o carro pode atropelar. Os agentes policiais reforçaram a importância da ação. É muito importante que todas as instituições trabalhem juntas nesse trabalho de conscientização e que o próprio condutor saiba que a gente sempre tem a nossa responsabilidade perante a direção. Conscientizar a população não beber, se beber não dirija, porque traz segurança não só para o condutor, mas para os pedestres, para os ciclistas. Quem lida com as ocorrências ressalta que o respeito às leis de trânsito é uma iniciativa primária. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas não respeitando. E quando você não respeita as leis de trânsito, você está, como se diz, torna-se uma vítima em potencial a ocasionar um acidente. Então, além de você envolver no acidente, você pode envolver outras pessoas que não têm nada a ver. E deixaram recomendações que todo condutor já conhece, mas sempre vale a pena relembrar. A principal recomendação que a PRF sempre faz é respeitar as normas de trânsito, o que a legislação pede, respeitar a sinalização horizontal, vertical, principalmente nas rodovias, não ultrapassar em faixa contínua, não fazer uso de bebida alcoólica, não utilizar o telefone celular que hoje em dia está sendo uma das maiores causas de acidente de trânsito, o uso do celular enquanto dirige. A Guarda Municipal lida diretamente com o trânsito na cidade e entende que as medidas educativas são essenciais. A Guarda Municipal vem trabalhando no trânsito Sete Lagoas em forma de educação, tanto no monitoramento quanto também nas escolas, juntamente com os alunos. A gente já começa a trabalhar nesse sentido do trânsito. desde as escolas, nós temos uma equipe escolar que vem no dia a dia trabalhando sobre isso. A mãe, esposa e profissional de saúde traz uma mensagem. Então é um mês de conscientização, um mês de refletirmos todos sobre o que podemos fazer de melhor para você e para o outro também na rua, nas estradas. As ações do mês são simbólicas e intensificam os trabalhos de conscientização. Mas em todos os dias do ano, é fundamental o despertar da consciência humana. A gente vai me descer. E a gente vai ter de melhor para você. A gente vai me descer.